O que é verdade? Vamos fazer aqui pro quarto? Vamos morar um pouquinho Peraí, não não Tem essa expedição aqui bem Interessante essa parada Como é que eu posso enviar um número de tropas só? Vamos fazer um ataque direto Que caramba Tem dois minutinhos só, não vai dar tempo não O outro vai vir já Não, ah eles vão ter ajuda Interessante Vamos atacar aquele ali agora E aí Vamos ver Vamos ver O cara que já tem bastante troca, né? Eles não dão habilidade, né? Quando eu não tenho habilidade, eu baixo o pedido, então eu vou pegar o pedido. Demore bastante. Eu não vou fazer outra não, porque esse aqui é só seu destes e as estrelas, então não compensa. Tem algumas coisas que podem pegar? Ah, já não dá. Vou mandar antes que dá para pegar a outra do outro tipo. Vou melhorar a gente preocupado. Eu acho que eu vou usar algumas coisas para acelerar isso aqui, velho. Eu só libero a tropa nível 2 já, né? Vou fazer tudo na video de... Não, 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 não. Espera aí, espera aí. De... Tchau, tchau. 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 Vamos lá para os coletas. Agora vamos buscar pedra no mar, vamos coletar. O tema que eu falo para vocês é sempre ficar fazendo admissão, deixa admissão, log e é isso aí. Não, não tem nada que você começar. Vamos para fazer a próxima. Não, não tem nada. Vamos para o próximo. Estou indo para o outro lado. O que será, né, velho? O que será? Tô mesmo doendo, sem aliança. Porar mais o mapa, né? A verdade é que estamos no global aqui, ó. Quase. Estão todos te ajudando, na verdade. Hum? 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 Vou juntar mais mil, comprar mais mil aqui de vip Vou investir nesse vip Procurando Eu acho que eu consigo criar uma aliança Ah não, é 500 diamantes 100 diamantes são muito pesadas Eu vou me juntar numa aliança aqui Que tem acima de 40 players Vamos ver Não tenta pegar a cara bem, né velho Um ano e meio pra esse cara aqui, vamos ver, né? Qualquer responsabilidade 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 Beleza, aí, ó. Ah, tá 50 mil barbários agora. E aí Não dá nem me chamo de hora. Caralho, né? Vamos lá. Vamos lá! Vai demorar muito para o pau. Vou botar para começar o recurso, mas antes, primeiramente, vou deixar esse herói no dentro. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.